É o maior desastre diplomático da história do Brasil, acho que não há nada a ver, eu nunca vi, nos 60 anos que eu vejo política, nunca vi um desastre igual a isso, porque você vê a repercussão, ninguém elogiou esse discurso, ninguém. Porém, Bolsonaro foi criticado de alta a baixa em toda a imprensa mundial, estarrecida, espantada, negacionista, antivacina, todos os adjetivos usados pela imprensa mundial são todos negativos, não teve um só dizer, pô, que discurso legal, é isso aí, Bolsonaro, pô, você deu uma luz, porque essa reunião da ONU é uma reunião de horizonte, o discurso do Guterres é seu alarma geral, temos pouco tempo para salvar o planeta, é uma reunião muito urgente, de muita emergência, e Bolsonaro vem com o discurso totalmente desconectado da realidade, na contramão do mundo, o mundo combatendo a pandemia e ele se colocando ali como o inimigo público número um do combate à pandemia, porque ele critica o isolacionismo, critica o passe vacinal, fala de novo de tratamento precoce a essa altura, quer dizer, é um discurso tão imbecil, tão idiota, que rebaixou o Brasil, rebaixou o Brasil a republiqueta, e o mundo se pergunta como é que vocês elegeram e manteram o poder, um sujeito como esse, um marginal, um marginal da pior espécie, que ocupa a tribuna da ONU para falar mal de governadores, ser uma deslealdade, uma covardia, como é que um presidente de um país diz, não, os governadores fizeram isolacionismo e provocou, o que o mundo tem a ver com isso? Como é que ele é capaz de expor a sua incapacidade de unir os governadores, sua incapacidade de unir o país? O Paulo tem toda razão, se o dia 7 de setembro foi o começo do fim do Bolsonaro, ontem foi o fim mesmo, não dá mais para pensar em reeleição, quem vai apoiar isso aí? Quem vai apoiar isso aí para a reeleição? O espetáculo grotesco, um ministro com a cueca para fora, outro ministro com o dedo, é uma trupe, está chamando de trupe, tem aquela famosa foto do Sérgio Cabral em Paris, comemorando e tal, aquela coisa ridícula, mas o que nós vimos em Nova York ontem foi muito pior, foi... Pior do que a gangue dos guardanapos, então, não é, Alex? Pior do que a gangue dos guardanapos. Exatamente, pior do que a gangue dos guardanapos, é a gangue da pizza, do dedo do meio, é uma coisa, assim, espantosa, não é? É uma coisa que... espetáculo grotesco, que trouxe prejuízo ao Brasil, imagina os investidores, o que estão pensando no Brasil hoje, o Brasil é dirigido por essa pessoa, quer dizer, flagrada como mentiroso número um do mundo. É uma vergonha. O mentiroso, para todo mundo, é o mentiroso, né? Ele se mostrou ali para o Tribunal Penal Internacional, olha eu aqui, ele está pedindo, ele está pedindo impeachment. Só destacar essa imagem aqui, Alex, o Boris Johnson estava nesse encontro aqui com o Bolsonaro lá, e o Queiroga está aqui, então, a imprensa britânica, o guardanapos, está destacando que o Queiroga pegou Covid, estava positivo, e se encontrou com o Boris Johnson, né? Bom, Renata Ferraz está dizendo, será que o que droga já não foi contaminado para anunciar lá e alavancar o movimento anti-vacina? Explicaria o fato de que fosse o único a usar máscara entre eles, né? A Maria Margarida está dizendo, a trupe do Bolsonaro, eles ligaram, foda-se, e foram para Nova Iorque. Pois é. Paulo, emendando com isso que foi dito aí pelo Alex, dele eventualmente, está sendo cuspido pela elite brasileira que o colocou no poder, né? Hoje tem especulações sobre ele eventualmente não se candidatar. Antes a Rosângela está dizendo, olha, acho que o discurso desse encosto só serve para nos lembrar que nossa luta deve se fortalecer. dia 2, muitas lutas para fazer nas ruas, fora Bozo, nas ruas, 2 de outubro. Importantíssima lembrança aqui da Rosângela. Mas eu queria trazer isso aqui, ó, essa notícia, cadê? Centrão já discute a possibilidade de Bolsonaro não disputar as eleições em 2022. Lembrando que esse traste, esse encosto, ainda não tem partido político, é importante. Ele se elegeu pelo PSL, ele não volta para o PSL, ele iria para o PTB, o Roberto Jefferson foi preso, o PSL talvez se funde com o DEM. Eu acho que o PP não vai abraçar esse encosto, porque é uma desmoralidade, não é um bom negócio para o PP ficar amarrado a alguém que certamente perderia uma eleição. Então tem essa possibilidade desse cara não disputar e talvez nem ter partido para disputar. Diga, Paulo. Olha, eu acho que essa conversa é real. Até o Temer, que deu aquela boia de salvação para o Bolsonaro naquele documento após 7 de setembro, já tem dado sinais de que o Bolsonaro não entendeu muito bem, que não está cumprindo aquilo que era para ser feito. Ou seja, o Bolsonaro realmente é um armário, é difícil carregar esse traste. A questão é que o Bolsonaro é um problema, mas, por enquanto, a burguesia brasileira não tem um candidato. Simplesmente afastar o Bolsonaro é abrir estrada para o Lula, e isso ela não quer. Essa é uma questão, a burguesia precisa improvisar o candidato, precisa achar alguém para fazer essa operação, que certamente é uma operação que ela está interessada. Ainda que você, assim, um setor do empresariado, ele esteja muito feliz com o Bolsonaro, e isso a gente vê nas estatísticas, vê no Ibope e tudo isso, sabe muito bem que é possível fazer uma troca, trazer um outro candidato, que vai fazer a mesma coisa e, quem sabe, não seja tão, assim, não cause tanto prejuízo, tanta discórdia como o Bolsonaro. Mas isso eles não possuem, porque a única certeza que eles têm é que eles não querem mesmo é o Lula. Não, concordo que eles não querem, mas acho que eles vão ter que buscar uma outra alternativa urgentemente. E, eventualmente, assim, se conseguirem não trazer a disputa, o Bolsonaro à disputa, talvez venham até com um discurso assim, olha, Lula, você não precisa mais, você já foi, você já está inocentado, o Bolsonaro nem vai ser mais candidato, sabe, coisas desse tipo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri